E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel e vim trazer um videozinho aqui explicando várias coisas sobre porque que eu demorei muito pra postar mais vídeos, né? Ah, essas coisas, vocês vão ver. Primeiro eu vou falar um pouquinho da gameplay, né? A gameplay aqui, peguei o nuke aqui, sem silenciador, sem camperar também, que conformes, nem pode camperar. E sim, eu estava em pare, eu estava em pare com o players na net e o charuto usa o crack, mas o players na net não jogou bem nessa partida aí. Eu morri 4 vezes e depois não morri mais, até o final do vídeo. Eu peguei o nuclear, peguei um imparável e aí acabou o partida. A classe que eu estava era a N94 com estoque e fast mag. De perc, perc 1, eu estava de hardline, perc 2, tugness e scavenger, perc 3, eu estava de tasco mask, e eu estava de amp e c4. É, era isso. E eu tive, claro que eu sempre, eu comecei sem flexx, mas eu sempre deixo uma classe preparada, caso tenha explosivo eu uso o flexx, né? Tá, pessoal, eu demorei muito, porque assim, desde que meu pai faleceu, eu nunca fico 100% feliz, sabe? Eu sempre, eu caí meio em depressão, assim, até, sabe? Demorei muito para recuperar. E até, de vez em quando, acontece alguma coisa nem muito grave, assim, eu até, tipo, dá umas decaídas, sabe? Eu lá não dava vontade de nada, assim, né? Parece que eu me sinto sozinho, assim. Aí eu acabou não, tipo, não tendo vontade de nada, eu não quis, sabe? Eu não quis e, tipo, eu estava com internet bem ruim, eu não estava com internet bem boa, sabe? Não estava com o mouse bem bom, então meu FPS começou a cair, né? Então, tipo, e mais ainda isso que eu estava tendo, então eu não estava tendo vontade nenhuma de gravar, sabe? E eu queria gravar Titanfall, e o Titanfall no começo, na internet da Oi, né? No começo estava com 200 ping servidores brasileiros, mais de 200 ping servidores brasileiros, sabe? E aí, isso, bah, isso me dizendo em mim também, sabe? Não, foi... Confirma! Não conseguia jogar direito! Ele está morto! Ele está morto! Confirma! 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 Não conseguia desistir! Lá, enjoo um pouco o jogo. Faz-me ficar enjoativo. Não estava sentindo aquela competitividade que tem no pod. Estava me divertindo bem mais com o BO2. Do que com... Do que com o Tetonfall. Então, desde que acabei de jogar, até mesmo com o Tetonfall sendo bom. Comecei a jogar só BO2. Só que BO2 achei que não iam gostar de que eu trouxesse o vídeo. Não estava com vontade e o BO2 achei que não ia fazer. Mas eu não tenho muita vontade. Né? Então eu acabei não querendo. Aí, mais tarde, eu consegui arrumar os FPS do... Do jogo aqui. Né? E... Comecei a jogar. Comecei a querer pegar todos os... Todos os calencaras do jogo. Até no outro vídeo vocês viram pegando o Tribute. Eu estava jogando até de... EGL antes. Lançador de granada, sabe? Pra poder pegar os calencaras. Muita gente me xingava por causa disso. Mas o que nem é forte o... 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 O lançador de granada do EBA2. O Fleck Jack de... Ahm... Sem Fleck Jack de dar hitmarker. Com o Fleck Jack de... Ahm... Ele dá 2 hitmarkers. E o Skevitor não recupera. Então nem forte é. Estava me prejudicando até. Esse cara reclamando. Mas tudo bem. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei do... Lançador do... Crossbow também. Do Tribute. Né? Aí peguei esse nuke. Tenho que resolver gravar. Mas eu não... 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 Tava vontade de... Tipo de... Fazer um comentário ali. Mas acabei... Muitas pessoas me incentivando ali. Querendo umas dicas. Querendo... Né? Né? Não sei... Não sei... Só sei que eu quis ter vantagens de novo. Sabe? Fiz aquela montagem de Crossbow ali. Aí... Me pediram pra fazer dicas. Até por causa disso... No próximo vídeo eu vou fazer um vídeo de dicas. Porque eu percebi que ninguém mais tá fazendo vídeo... Muita gente já começou a jogar o Pio A2. Porque o Ghost tá ruim. O Titanfall... Tá enjoativo. Então eu percebi que muita gente comprou o Pio A2 de novo. Né? E não sabem. Pedem o dica pra mim. Né? Eu não tenho mouse muito bom. Tenho... 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 O internet agora... A internet melhor zinca tá... Mais ou menos. O... O... Meu computador é bom. Né? Tem experiência. Aí... Muita gente pede pra fazer dicas. Então eu vou fazer um vídeo de... O próximo. O próximo vídeo. Né? Quem... Quem já sabe não precisa ver. Quem não... Quem não sabe vai gostar. Né? Talvez eu volte mais com frequência. Ganhei um piano. Ganhei um piano. Ganhei um piano no aniversário. Meu aniversário é quarta-feira, agora é dia 9. E aí eu quero também trazer vídeos de música também, eu tocando. Vai, tá muito bom, muito bom o piano. Vai, não tem comparação com teclada com piano, não tem comparação. Vai, tem que ver, muito bom, melhor. E eu quero começar a largar dos palavrões também, porque eu decidi voltar para a igreja e seguir mesmo. Confirma, confirmado. Escorro-drona amizadeira, até falando para o avanço, essas coisas, xingando, né? Então eu quero, eu vou começar a parar com isso. E aí, você está mudando. Confirma, confirmado. É hora. Você está acabando. Você tem que deixar no comentário, nos comentários, algumas perguntas que eu respondo em outro vídeo, sabe? Eu não sei muito o que falar aqui, sabe? Eu não sei muito o que falar aqui, sabe? Mas nem tem tempo muito, né, no gameplay. Me perguntem aí que eu respondo, tá, galera? Acho que é isso. Está chegando para o gameplay final. Vou ficando por aqui. Confirma, confirmado. Valeu. E até mais. Falou. Bem, não é bonita, mas você acabou feito. Muito bom. E fire. Obrigado.